Brilho de dia pode? Pode, claro que pode. Brilho é tendência nesse inverno, mas cuidado pra não exagerar. A consultora de moda Carla Beatriz vai nos ajudar a entender os limites do brilho. Afinal, todo mundo gosta, né? Sempre uso, eu gosto. Se eu pudesse, eu usaria todo dia. Todo dia ainda não uso muito não. O brilho está liberado sim, no dia a dia, durante o dia, mas você tem que prestar atenção em equilibrar o look. A moda está muito democrática e você pode sair de dia e usar a mesma roupa de noite. Os brilhos acompanham essa mesma ideia. Tá, e na prática, como fica? Só pra ser diferente, a gente vai começar pelos acessórios. A dica é equilibrar brilho, tamanho e ocasião. Eu me apaixonei por quase tudo. A dificuldade é o detalhe da blusa que já chama atenção por si só. A escolha foi colar compridinho e bracelete. A blusa da Elaine tem um detalhe na gola, que imita um maxi colar. Então você tem que tirar a atenção daí. Então você deve escolher um colar mais alongado, que vai ficar na altura do abdômen. Tem uma outra opção de colar mais curto que compõe bem com a gola. A segunda opção é pra quem está mais antenado e mais ligado na moda e um pouquinho mais ousada. Que pega o detalhe da gola, criando um maxi colar, brincando com essa sobreposição. Agora chegou a parte das roupas. Uma boa dica pro inverno é apostar no tricô com brilho. Ele é versátil e fica lindo com calça ou mesmo com short jeans detonadinho. O tricô em si não tem um brilho excessivo, então você pode usar ele tranquilamente no dia a dia. O que fica melhor combinado com jeans detonado é uma sapatilha com print animal. Dá pra você fazer qualquer programinha. Um cineminha, um almoço com as amigas ou mesmo um passeio com o namorado. O look número 2 tem pegada high-low, que é quando junta peças mais chiques com outras mais casuais. Vestido vermelho de brilho e jaqueta de couro são uma ótima opção. A sapatilha também ajuda a deixar a produção mais informal. O vestido tende a levar você ao erro pelo excesso de brilhos. Então você tem que combinar com uma peça muito dia a dia pra fazer a pegadinha high-low. Aí no caso a gente escolheu uma jaquetinha de couro, mas que você poderia também jogar uma jaqueta jeans e sempre nos pés colocar ele mais no chão. E com uma coisa com menos informação ainda. Brilho de dia, brilho de tarde, brilho de noite. Por mim eu usaria brilho o dia todo. E olha que eu já tenho brilho próprio. Brilho de tarde, brilho de tarde, brilho de tarde, brilho de tarde.